Para reduzir os riscos de doenças nas lavouras de tomate e também incentivar um cultivo mais limpo, pesquisadores da Estação Experimental da Ipagre de Caçador coordenam um sistema de monitoramento no campo. Informações que são determinantes para a tomada de decisão dos agricultores. É sobre isso que falamos agora. Você sabia que a Ipagre possui um sistema de alerta de doenças para a cultura do tomateiro? É sobre isso que a gente vai falar agora. Olá, meu nome é Anderson Luiz Feltrin, sou pesquisador da Ipagre aqui na Estação Experimental de Caçador. E a gente vai falar agora sobre as doenças que são monitoradas pelo sistema de alerta da cultura do tomateiro. Então são as quatro principais doenças, que seriam a requeima, a pinta preta, septória e a mancha bacteriana. Para que serve o sistema de alerta? O sistema de alerta é para o produtor que possa tomar a decisão no momento correto de fazer o manejo da doença. Seja ele o manejo para entrar com uma pulverização ou alguma outra prática que possa estar controlando a doença. E na prática, como que funciona o alerta? Então, em todo o estado, possui estações meteorológicas. Essas estações meteorológicas são automáticas, que são mandados os sinais para o CIRAM. E o CIRAM tem na página do CIRAM, tem o AgroConnect. E aí, entrando na página do CIRAM, a gente pode acompanhar diariamente como que está se desenvolvendo a doença no campo. E na coordenação desse trabalho, a gente tem o doutor Guilherme Malma, pesquisador da Estação Experimental de Caçador. Que diariamente, através de mensagem via celular, ele informa os produtores da região de caçador. Aqui na região de caçador, temos cinco estações que monitoram as doenças de tomate. O grande benefício com que está até aqui é a redução de 30% a 60% das pulverações na cultura de tomate. Para nós é um orgulho, porque isso significa menos produção ambiental, menos custo para o produtor e mais saúde para o consumidor final. Vale lembrar que o produtor, ele pode acompanhar diariamente o monitoramento de doenças. Além do tomate, a gente tem a maçã e a cebola. E lá ele vai ver como está se desenvolvendo as doenças. E com isso, ele vai poder tomar a melhor decisão no manejo do controle dessas doenças. Bom, esse foi o Você Sabia de hoje, falando sobre o sistema de alerta de doenças da cultura do tomate. Até a próxima!